Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como resolver o problema do menu iniciar que não abre. Não é o meu caso aqui, o meu menu iniciar está funcionando, mas eu já tive esse problema, eu já tenho um vídeo inclusive em meu outro canal sobre isso, é um vídeo que deu bastante acesso e agora eu queria fazer uma atualização desse vídeo. Eu tenho aqui algumas sugestões de comandos que a gente pode fazer para tentar resolver e eu vou mostrar para vocês. Só que eu queria deixar bem claro aqui antes de iniciar, que é o seguinte, esses comandos, alguns, são recomendados pela Microsoft, o último que eu vou mostrar, ele não é tão recomendado assim, mas foi o que mais funcionou nesse outro vídeo lá para os seguidores, para o pessoal que assistiu. Então, eu vou mostrar, mas eu recomendo você fazer por sua conta e risco. Pode ser que resolva o problema, pode ser que crie novos problemas. Então, é por isso que eu estou falando que é por sua conta e risco. Então, vamos lá para a primeira possibilidade. Então, é o seguinte, o seu menu iniciar, ele não está funcionando, obviamente. Então, se você clicar no menu iniciar, ele não vai abrir. Então, o que você deve fazer? Você vai clicar com o botão direito na barra de tarefas e depois vai vir aqui em gerenciador de tarefas. Vai abrir essa telinha aqui e aqui a gente vai dar os comandos. Se por um acaso a sua barra de tarefas não estiver funcionando, você pode fazer o seguinte, você vai pressionar no teclado as teclas CTRL, SHIFT e ESC, que ele também abre essa telinha aqui. Aqui é o seguinte, você vai vir aqui em cima em arquivo, executar nova tarefa. E aqui, você vai digitar o seguinte comando, POWER SHELL, igual se está aqui. E marcar essa caixinha aqui de baixo, criar essa tarefa com privilégios administrativos para você ter os privilégios de administrar o sistema. Então, você dá um OK. Vai abrir agora essa outra tela azul aqui. E é aqui que nós vamos digitar aqui os comandos para fazer o reparo. Então, eu deixo só ajustar ela aqui. E aqui é o seguinte, você vai digitar o seguinte, SFC barra scan now. Esse é um comando do Windows que vai fazer uma verificação dos arquivos do sistema do seu computador. E, ao final, se ele encontrar algum problema, ele vai fazer a sugestão ali de correção. Esse processo, ele pode ser mais rápido ou mais lento, vai depender muito aí do seu computador. Se você estiver, inclusive, usando um SSD, ele vai ser bem mais rápido se você estiver usando um HD. Então, aqui agora é só aguardar. Então, veja bem. Concluiu aqui a verificação e ele não encontrou nenhuma violação de integridade. Portanto, nesse caso aqui, esse comando não vai resolver muita coisa, não. Mas, no meu caso, não é mais para você, se o problema for esse, possivelmente aqui ele vai mostrar uma forma de corrigir ou falar que encontrou e corrigiu. Enfim. Bom, esse é o primeiro caso. Vamos agora para outro comando aqui também que é bem importante e que também pode resolver. Ainda nessa mesma tela, você vai digitar o seguinte comando, dizme barra online barra clean up image scan health. Vou deixar na descrição esses comandos aqui para você digitar sem errar. Então, você vai dar um enter também. É uma ferramenta aqui, gerenciamento e manutenção de imagens e implantação. Ele vai também fazer aqui uma verificação no seu sistema para tentar corrigir. Esse processo aqui, gente, ele é bem demorado. Ele vai demorar muito, mas muito tempo mesmo. E assim, aí você tem que aguardar do mesmo jeito como eu agardei aqui os outros comandos. Pronto, pessoal. Essa correção aqui também ela não encontrou. Aqui, ó. Nenhuma correção de repositório de componência detectada. Então, não tem problema quanto a isso. Vamos para o próximo comando, que é esse aqui, ó. Ele é bem parecido. É o dizme online clean up image restore health. Ele é bem parecido com o outro, né? É só o finalzinho que muda. Aqui é scan e aqui é restore. Vou clicar. Da mesma forma, a gente vai aguardar aqui um tempo. Ele vai demorar um pouquinho. Esse outro processo demorou mais ou menos 5 minutos. Foi até rápido, né? Mas, dependendo do seu computador, pode demorar. Então, vamos adiantar aqui o vídeo. Então, perceba que foi concluído aqui. E ele deu a mensagem, ó. Operação de restauração concluída com êxito. Talvez, nesse momento aqui, para você aí já tenha resolvido. Se não, vamos para mais um comando aqui. E o próximo comando é o velho scan disk. Então, vocês vão digitar o seguinte, ó. C, H, K, V, S, K. Que é o check disk. Barra F. Barra R. Barra B. Todos separados por espaço. Aí você vai dar um enter. Olha só a mensagem que apareceu aqui, ó. Não é possível executar o CHKDSK porque o volume está sendo usado por outro processo. Então, tem algum processo aqui que está impedindo, né? Alguma aplicação. E ele perguntou se a gente deseja escanear e fazer a checagem na próxima vez que o sistema for reiniciado. Então, você vai apertar a letra S para sim e dar um enter. Então, quando você reiniciar o Windows, ele vai fazer essa verificação. Eu não vou fazer aqui agora porque senão vai interromper aqui a nossa gravação. Mas aí você testa para ver se essa função vai funcionar. E agora, como última dica, e essa eu não recomendo, como eu falei. Por quê? Porque a gente precisa mexer no registro do Windows. Então, mexer com o registro do Windows é bem complicado. Porque pode resolver um problema e criar outros, diversos problemas. Então, a partir de agora, gente, você faça por sua conta e risco. Se acontecer qualquer problema no seu computador, se parar de funcionar qualquer coisa, ele não ligar, não é culpa minha. Ok? Eu quero deixar isso aqui bem claro. Eu fiz no meu computador aqui. Inclusive, vou deixar até um trecho aqui do vídeo onde eu mostro fazendo e resolvendo. Para mim, na época, funcionou. Então, eu corri esse risco. Agora, se acontecer qualquer problema com você, aí já não é culpa minha. Ok? Eu queria deixar isso aqui bem claro. Então, o que a gente vai fazer para tentar resolver da forma que eu vou mostrar para vocês aqui agora? Vou fechar isso aqui. É só digitar exit e dar um enter. Vai sair. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no gerenciador de tarefas. Está aqui, o gerenciador de tarefas. Ou pressione CTRL, SHIFT e ESC para abrir essa janela. E aqui, eu vou clicar em arquivo e vou executar nova tarefa. Nessa telinha aqui, eu vou digitar REG EDIT. E dar um enter. Então, ele abriu para mim aqui a janelinha de registro do Windows. Vai abrir desse jeito aqui. E aqui, o que vai acontecer? Você vai clicar com o botão direito aqui em HQ Classes Root. Com o botão direito. Vim em Permissões. Nessa tela aqui, você vai clicar aqui em Adicionar. E aqui, você vai digitar todos. Quando digitar todos, você vai clicar aqui em OK. E aqui, nessa outra telinha, você vai clicar aqui em todos os pacotes de aplicativos. E dar um OK novamente. Quando você fizer isso, ele vai aparecer aqui, ó. Nome de grupo de usuário. Nessa telinha, está aqui, ó. Todos os aplicativos. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Em Permitir. E clicar aqui em Controle Total. Só fazer isso. E depois, você vai clicar em Aplicar. Como eu disse, eu fiz isso aqui uma vez e funcionou. Só que, pode ser que dê outro problema. Muitos problemas que alguns usuários relataram foi que o áudio parou de funcionar. Se isso acontecer, lógico. E o seu menu Iniciar voltar a funcionar. Aí você tente atualizar os drivers de áudio do seu sistema. Como que faz isso? Você vai clicar com o botão direito lá no Iniciar. Vai vir aqui em Sistema. Isso daqui é só caso o seu áudio pare de funcionar. Nessa tela que abre aqui, gente, vão ter algumas opções. E aqui na parte de baixo, ó. Ou do lado direito, se ele estiver maximizado. Vai ter aqui, ó. Gerenciador de dispositivos. Você vai clicar nele. Ele vai abrir essa tela aqui. E aqui nessa tela, ó. Tem todos os dispositivos que estão instalados no seu computador. Se o seu áudio parar de funcionar. Por exemplo. Você vai procurar aqui. Pelos dispositivos de áudio. No caso aqui, ó. Entrada e série de áudio. Se ele estiver amarelinho, você vai clicar nele. Com o botão direito. E vai vir aqui em Atualizar Driver. Para ele tentar atualizar o seu driver. Beleza? Mas isso aqui é só se você fizer essa última etapa e der algum problema. Então, a dica de hoje foi essa. Se ela foi útil para você, eu peço que compartilhe esse vídeo com alguém. Inscreva-se no canal. Que eu vou sempre trazer dicas de informática aqui para vocês. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.